E aí galera, a gente vai fazer mais um vídeo aqui, agora vai ser a videoaula da música da Cia Salt, Eu Era Órfão. Se você gostar do vídeo aí, dá um like aí, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar, que fortalece aí. Vamos para o vídeo. Então gente, a gente vai fazer agora a parte da introdução, que tem uma guitarra bem interessante. Eu estou usando overdrive, normal, e tudo mais. Começa nessa tríade aqui. Depois vai para essa aqui. E depois aqui. Essas duas primeiras tríades, eu vou fazer na primeira, segunda e terceira corda. Aqui no caso, a terceira corda eu vou pegar na sétima casa. A segunda corda eu vou pegar na décima. E a primeira corda eu vou pegar na nona. Vou fazer a dedilhada dela, sobe e desce, constante. Essa segunda tríade aqui, eu estou jogando aqui uma pestana na nona casa. E o dedo quatro, eu vou botar aqui na décima segunda casa, na segunda corda. Fazendo assim. Eu desci e subi as cordas, as notas. E a última tríade da introdução é aqui o Fá Sustenrido. Você vai pegar aqui, na décima primeira casa, a quarta corda. Depois aqui, na nona casa, aqui de novo aquela pestaninha. Só que você não vai bater a última corda, só a segunda e a terceira. Aí vai fazer. Aí aqui você vai pegar com o dedo dois, a décima casa. Décima casa, nona. E a décima primeira na quarta corda. Fazendo assim a introdução. Beleza? A base disso aqui é o Ré. Eu estou usando o capotrache aqui na segunda casa. E eu estou usando aqui o Ré no formato de Dó, segundo o modo Caged. Ré. Depois Mi. Depois Fá Sustenrido menor. Desculpa que eu estou me recuperando de uma gripe forte aí. Então vamos lá. Ré. Mi. E aqui o Fá Sustenrido menor. Só que você pode jogar esses acordes em outras posições. Tipo aqui, o Ré pode ser aqui. O Mi aqui. E o Fá Sustenrido menor aqui. São as possibilidades que a Pestana vai te dar. Eu gosto de fazer aqui. Ou você pode fazer aqui. Também fica interessante. Aqui eu estou pegando a segunda e a quinta corda. Aqui a quinta corda no Ré. Depois Mi. E depois Fá Sustenrido. Então toda a parte cantada dessa música vai ser esses acordes aqui. Aí. Depois disso vai entrar no refrão. O Pai aqui ó. Em Lá maior. Eu não sei se é letra exatamente isso. Aí é o Ré. Aí Fá Sustenrido menor. Ré. Então os acordes da base lá. Do refrão né. Aí depois Ré. Depois Fá Sustenrido menor. E depois volta pra Ré de novo. Só que como você está fazendo a guitarra. Você pode fazer aqui ó. Para poder ficar diferente do violão que vai ficar aqui. Eu não lembro exatamente qual é a letra, eu sei que é a ponte, já para o final tem uma pontezinha que ele fica aqui, Ré, Mi menor, Mi quer dizer, aí faz sentido menor, aí vai entrar um Dó sustenido menor, é a única diferença. Entra só um Dó sustenido menor aqui, a sequência dos acordes lá na ponte, e depois na ponte vai entrar um Solinho bem simples lá, que é mais ou menos assim. Aqui eu estou fazendo o Lá, o Sol é todo na segunda corda, para ficar bem simples para vocês. Então eu estou fazendo aqui o Lá, depois aqui eu pego o Ré, Ré bemol, e depois eu vou para Lá bemol. Aí eu faço aquela frasezinha... Eu estou usando o Palmute aqui, né? Só nessa frase que eu paro de abafar para poder sair legal o fraseado. Perdão, gente. Do mais é isso aí, o acorde de som é esse. A música é bem simples, né? Não é difícil. Se você quiser a tablatura dessa música, desse solo na verdade, na música não, do solo, é só pedir aí, deixar a pergunta aí nos comentários, deixar teu e-mail aí que eu vou te enviar. Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, galera.